Quem é um ninho de bem Capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada Quem é um ninho de bem, não trai o amor que ele quer Seu bem quem diz muito que vai, não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem, não dá o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom, não cai, mas se um dia ele cai, cai bem Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada Capoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para lutar Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada Amém.